Vestidos de jeca, quadrilhas, barraquinhas com comidas típicas, músicas de São João. Tudo foi preparado como manda o figurino para que não se perca a tradição das festas juninas. É importantíssimo, além da tradição, de reavivar a cultura, ainda é a festa da integração. A integração das famílias, das famílias dos nossos alunos, que vem em peso, vem vó, vem vô, vem tio, vem tia, vem todo mundo participar, é uma festa muito bonita. A festa junina do Deon já faz parte do calendário oficial de eventos do colégio, mas a edição deste ano veio com ares de primeira, isso porque pela primeira vez teve caráter solidário. O diferencial é que nós este ano estamos fazendo a primeira festa junina solidária. Nós não assumimos todos os serviços de barraquinha, alguns foram assumidos por entidade de tubarão, com Bento, a Paz, Joana de Ângeles e Lada Menina. Todo o lucro destas barracas será revertido para as instituições. Nós oferecemos toda a estrutura e tudo aquilo que eles venderem é lucro para aplicar nas suas atividades. Uma ideia muito boa, uma ideia cristã, em que as pessoas pensam em outros que precisam mais. E o Lar da Menina, como é uma entidade assistencial, que atende muitas pessoas, muitas famílias que necessitam do nosso trabalho. Então, qualquer ajuda que vier em prol dessa instituição acrescenta e dá a possibilidade de nós desenvolvermos um trabalho melhor ainda e atendermos mais famílias. Obrigado. 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 Obrigado.